Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques de CB11 aqui ó, insano, super forte aí ó, com a estratégia utilizando mineiros, os ataques aí ó, é o mais forte aí pra CB11 aí, mais fácil de você conseguir petezar, pra você que não manja esses outros tipos de ataques, esses daqui dá pra utilizar de boa, você tendo uma noçãozinha de walk, dá pra você petezar geral, e esses ataques foram executados pelo Marinal, a lenda viva do Clash of Clans aí ó, e pelo Renan, o outro ataque foi com o Renan, foi um ataque com um walk mineiros e o outro com um walk hog mine, então os ataques aí ó, os mineirinhos aí ó, ripa facilmente, se você gostar não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante, e se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço, eu vou mostrar como eles executaram aí ó, é só você observar como foi executado e fazer igual a ideia mesmo, mesmo que os layouts sejam diferentes, mas a execução, a ideia do ataque sempre é a mesma ideia, então só você treinar cara, é muito forte, vale a pena aí você aprender esses ataques, se você tiver uma noçãozinha de queen walk, você consegue utilizar com várias variações diferentes, utilizando walk, e você vira petezeiro inato, não sei de nada, espero que você goste aí, que posso te ajudar aí você imitar bastante, Bora começar aqui com esse ataque do, do Marinal aqui ó, Marinal é mito demais, ele mancha várias estratégias, pra mim ele é o melhor jogador do mundo, porque ele manja de todo que é tipo de ataque, você tá louco, não minto, ele fala que não manja muito de walk cara, mas olha esse walk que ele vai fazer aqui, aqui ó, eu achei, olha o tanque que os cara manja, como tem essa torre de bomba, e a torre do mago, ele usou o super QM, pra quebrar a primeira camada, porque se você for utilizar, um QM normal, tem um risco da torre de bomba ripar eles, e não conseguir abrir, e se não abrindo ali ó, se a rainha passa nesse corredor, sem pegar essa antiaérea, a antiaérea ripa as curadoras, então teria que quebrar ali, ali ele tentou quebrar acho na, na junção ali da, da águia, ele até jogou uma fúria, pra ver se, se os QM quebravam o muro, e ia pra junção da águia, e os QM foi pra esse muro de fora, doença, mas e o walk ó, quando você for fazer esse tipo de ataque cara, tem que fazer uma entrada, um QW, pra você pegar o castelo, dar o direcionamento, e pegar o castelo inimigo, porque tiver tropa aérea, os mineiros não pegam, ó, agora já pegou o castelo ali ó, agora entrou, afunilou ali com a barraca, e agora vai entrar com os mineiros, ó, eu ando observando, ele sempre usa o poder do guardião, no hit da águia, mesmo que seja no início do ataque, você viu que no início do ataque, a águia hitou, ele utilizou o poder do guardião, pra blindar os mineiros, e esse ataque aqui foi tão insano cara, é tão forte, que a astilaria águia, vai ficar em pé até o final, vai ficar só ela, e ainda conseguiu petezar, o walk dele mitou na lateral lá ó, a rainha já pegou uma TI, e os mineiros largou a águia, e rodou pra lateral ó, a águia vai ficar por último cara, uma doença avançada aqui ó, mas, o tanto que esse ataque é forte cara, que mesmo a águia ficando por último, hitando os mineiros, conseguiu petezar, olha aí, o walk vivo ainda ó, a rainha tinha o poder, olha o tanto de mago na barraca vivo ainda ó, e o tanto de mineiros vivos, mesmo a águia, a astilaria águia hitando eles, ainda ó, o tanto de tropa que sobrou, só ficou a águia e petezou, então ótima estratégia aí ó, pode treinar cara, mineiros é muito forte, esse outro ataque aqui ó, foi do renan, foi com o walk hog miner, esse ataque pra mim é o preferido, é o meu preferido, é muito forte, é verdade, a praça v10 adiante aí ó, pode utilizar que você vai petezar geral, aqui ó, a ideia do ataque dele, pegar aquela torre arqueira lá ó, pra não deixar a rainha rodar, porque ele queria que a rainha viesse pro rum do centro de vila, soltou um QM teste ali na antiaérea, ou por que quebrar ali? Porque se você não conseguir quebrar aqui, você vai fazer um ataque, se não quebrar aqui e a rainha rodar por fora desse muro aí ó, o que vai acontecer? Aquela x-besta e a antiaérea vai rir pras curadoras. Então igual assim ó, tem que entrar nesse corredorzinho aí ó, não pode vacilar na quebra do muro, porque se você não conseguir quebrar, e a rainha rodar por fora ali, já era cara, você não vai conseguir assonar o castelo, pra comer esse tipo de véssico, e as curadoras vão ser ripadas, e quando assim cara, também aquele tesouro furo quando a rainha vai trombar com o rei, quando a sua rainha, você for fazer um QM, a rainha for trombar com o rei inimigo, e com a rainha inimiga, tem que jogar fúria, se você não jogar fúria, aí eles vão ripar a sua rainha e vai dar merda. Ó agora ali, tá vendo? Já pegou o castelo, ó, porque é o objetivo dual com esse tipo de ataque, é pegar o castelo e dar um direcionamento pro bonde. É, tá bom. Ó agora entrando com o rei ali ó, pra limpar a frente da TI, ó ele vai entrar com o rei e a barraca, pra pegar essas construções aqui por fora, ó, porque aí ele entra com os mineiros e com os corredores na TI, aí eles caem tudo pro centro da vila, ó. Ó, já entrou com os mineiros naquele canhão e os rogues, ó. Ó, curou na TI, ó, porque é 5 alvos. Ó, agora, ó, tá vendo que tá direcionada? A rainha deu o direcionamento, o rei mais a barraca deu o direcionamento na outra lateral, e o bonde caiu pro centro, ó. Ó, usou o poder no hit da águia, e vai passar o carro. Ó, aí, o CV11 fumato, ó, agora saiu os mineiros da... os rogues da barraca. Vai pegar aquelas defesas naquele corredor lá, ó, e os mineiros vai... vai ripar o layout. Ó, congelou a TI, porque tava ripando as curadoras. O maluco é brabo. E olha o tanto de tropa, cara. Cara, o walk hog miner é o ataque mais forte que tá tendo ultimamente, e o pra CV10 adiante, é o que eu acho mais forte. Tá muito apelão, mesmo depois da atualização, tá apelão, cara, é muito forte. É isso aqui, eu recomendo você aprender, ó. Se você não usa, cara, pode utilizar. É muito forte o walk hog miner. Vale a pena aí, ó, só você treinar, cara. Você pegar uma noçãozinha de fazer o walk, já era. Você vira PT0. Então é isso aí, ó. Duas estratégias aí, ó. Super forte e diferente, utilizando os mineirinhos. Os mineiros aí é muito show, muito forte. Se você não é acostumado a utilizar, só você treinar. Você pegar a moral de utilizar aí, você vira PT0. Não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante. Inscreva-se no canal aí, se você não for inscrito. Ativa o sino. Compartilha com seus colegas. E falou, tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti